Olha, ele, em matéria de segurança, eu prefiro andar do lado da Kátia Capetim. Mas quem não tem essa intimidade, pode ver o curso de segurança, de direção defensiva operacional, que é um curso ministrado pelo Cobb Lichtenstein. Venha pra cá! Cobb, você é de Israel, não é? Verdade, sou israelense. Mas está no Brasil já? 14 anos. E já fala português agora, impecável, não é? Já, já. Quanto tempo você levou para aprender a falar português? Bom, relativamente rápido, porque aprendi na mão, né? Todo mundo, eu perguntei como é que fala alguma coisa, falaram pra me colocar completamente outra coisa, né? Aí, exatamente o que aconteceu. O brasileiro faz isso? Todo mundo riu de mim, aí eu precisei aprender. Eu não sabia que o brasileiro fazia isso, de ensinar errado. Por exemplo, o que que te ensinaram errado? Dá um exemplo. Ah, bom, perguntei qual é o nome disso aqui, falaram pra mim bunda. Imagina depois eu explico pra alguém, eu falo alguma coisa, eu falo pra mim, não, tem que... Eu preciso assoar a minha bunda. Hein? Porra aí. Olha, eu fui pra praia, tô com a bunda vermelha. Beija. E quanto tempo você levou pra descobrir que a bunda não era aí? Depois do primeiro sorriso assim, já entendi que... Alguma coisa errada, eu não sabia que ela não tá aí, mas mais ou menos... Mais ou menos que alguma coisa não tava certa. Você é especialista também em segurança pessoal, né? Defesa pessoal, cala pra cá. Em defesa pessoal. Como é que é o nome da técnica? Krav Magar. Krav Magar. Isso. É uma técnica que foi criada para as forças armadas israelenses. Mas a coisa, por exemplo, o negócio do revólver, né? Quando você tá com uma automática apontada pra você, a coisa de três metros de distância, já não tem Krav Magar que dê jeito, né? Não, pra isso tem Deus, né? Rezar. Rezar e pronto, né? Mas se tiver um revólver, uma automática, nessa distância aqui, você já desarma a pessoa, né? Sem problema nenhum. Não, sem problema nenhum é um exagero. A técnica é completamente simples, tá? A técnica foi criada para dar resposta simples, rápida, objetiva, com maior segurança pra quem precisa se defender. E quebra a mão da pessoa, né? Na hora de tirar o revólver da mão dele. O mínimo, né? Faz um movimento bem lento, bem devagar, pra não me machucar, porque inclusive eu tô desarmado. Tá sem bala. Então, não, aqui, aqui, assim. É só isso? Vai. Assim, já vai a... E aí, tirar a arma. É o negócio de tirar a arma que é impressionante, né? Quer ver? Eu girar a arma e virar ele pra... É, isso é que eu digo o negócio que pode até quebrar. Pode quebrar a mão. Você já fez isso em alguém pra valer? Já. Já teve que fazer? Já. Você teve... Tentaram assaltar você no Rio de Janeiro. Verdade. E o que... Aonde? Como é que foi? Conta essa história. Isso aconteceu logo quando eu cheguei, tá? Eu andei de ônibus, tá? E subiu um dois. O ônibus foi relativamente vazio, tá? Subiu um dois, eu sentei no corredor, lugar mais seguro pra sentar, tá? Sentei no corredor. O corredor é o lugar mais seguro pra sentar. Claro. Bom, isso se você tá treinando e sabe o que fazer, ok? Porque qualquer coisa que aconteça dentro do ônibus, até situação de reféns, etc. Você tem como reagir se precisa reagir. Se você tá na janela, ele tá encurralado, igual dentro de uma gaiola, não tem nada pra fazer. É, a não ser que a janela esteja aberta. É, pula pra fora. E você seja magro. É. E gordo entalado na janela, fica um... A vergonha. Mas é, você tava lá no ônibus... Aí subiu um dois, um sentou no meu lado, outro ficou bem colado pra mim. Aí eu vi que alguma coisa tá estranha, mas não pensei que era ponto de assalto. Ele sentou do seu lado, do outro lado, é isso? Não. Ele pediu passar e sentou entre eu e a janela. É, pois é. Ok? E o outro no corredor, colado pra mim. Eu vi que alguma coisa tá errada, mas... Por não ter costume de conhecer assaltos, porque em Israel você não encontra assaltos, tá? Não tem esse tipo de agressão que temos aqui, que a gente encontra aqui na rua, a gente não encontra em Israel, tá? Ok? Temos terrorismo, explosões, etc. Sim, carro-bomba, coisas mais suaves. É, são detalhes pequenos, né? Agora, aí, todo esse assalto, toda essa parte, eu não conhecia de perto, tá? Aí, esse do meu lado pediu, eu não lembro se foi o relógio, dinheiro, alguma coisa, por aí. Aí eu olhei, exatamente, eu olhei, nem sabia o que ele queria, porque nem falei bem português naquela época, né? Aí, ele falou pra mim, não, esse é um assalto, falou que é assalto, passa o dinheiro a usar. Aí eu comecei a rir, pensei que ele tava me sacaneando, né? Brincadeira, é brincadeira. Aí, esse aqui, puxou a arma e colocou a palminha aqui. Que arma era? Um revólver mesmo, ou automática? Um pistola, um automático, é. E colocou a palminha aqui no texto. E aí, eu entendi que não é brincadeira. Aí, eu tirei a... Aí, a primeira coisa, eu tirei a arma da testa, esse do meu lado apanhou o primeiro, o segundo apanhou o segundo, tá? E os dois, arrastei o dois. Aí, esse aconteceu... Bom, tudo leva um... Uma fração de segundo. Exatamente. Vamos repetir isso aqui. Alex, senta aqui do lado dele. Não, mas em câmera lenta. Não, ele que tava com o revólver, hein? Não, ele que tava com o revólver, tava em pé. Em pé. Em pé aqui, com o revólver aqui. Isso. Com o revólver na minha testa. Eu sou o outro que tô sentado. Você é o outro. A primeira coisa, eu tirei o revólver. E foi em cima desse que tá no meu lado. E aí, foi em cima do outro, tirando a arma, tirando a arma e já se empurrando, saindo... Em pé com a arma dele. Exatamente. E a cara dos dois. Hein? Bom, o que que sobrou da cara dos dois? Tô sendo assaltado. O que sobrou? Porque os dois já caíram... É. Aí, o melhor de tudo foi que a mulher que sentou atrás, na cadeira atrás do outro lado, tá? Depois que tudo aconteceu, aí ela me perguntou o que aconteceu. Aí, falei nada, tentaram me assaltar. Aí, tum, a mulher desmaiou. E o motorista do ônibus? Bom, esse aconteceu, quem conhece pouco o Rio de Janeiro, esse aconteceu em Copacabana. Até a Praça 15, quando eu pedi descer do ônibus, ele não parou o ônibus, o ônibus foi direito. Ninguém também nem pediu descer, ninguém não levantou da cadeira. E os dois caras? Os dois assaltantes? Os dois, logo depois que isso aconteceu, o ônibus parou no sinal. Ah. Aí, você foi, eu sento sempre na cadeira da frente. Aí, arrastei os dois, joguei os dois fora do ônibus, e aí acabou a história. Mas você podia ter prendido os dois, não é? Bom, o problema aqui, eu podia chegar pra delegacia, aí depois que você ia explicar também tudo isso, eu perdi dois dias lá, né? Era capaz de ser preso. Como é que o senhor agrediu dois brasileiros? Também. Num exercício pleno da sua profissão. Que arma era? Era uma automática o quê? Nove milímetros, sete e meia cinco... Não, deve ser, deve ser trezentos e oitenta, alguma coisa foi. E você devolveu ou não, né? No motorista. Deixei-se como motorista quando desci do ônibus. E aplaudiram você ou não? Ninguém não conseguiu nem mexer. Ninguém falou nada. Falei, ninguém não desceu do ônibus, ninguém falou nada. Todo mundo sentava até... Levou uns vinte minutos, quase, mais ou menos pra chegar lá. Quanto tempo de prática pra que isso se transforme num reflexo natural? Bom, eu comecei a treinar com três anos de idade. Três ou treze? Três. Três. É? É. Eu tive a honra de ser aluno direito do criador do Karmagá. Ele que criou o Karmagá para as forças armadas israelenses e Mirir Kinfeld. Tá? E... Eu fui mudado dentro do Karmagá. Eu fui... Quer dizer, é uma segunda natureza pra você, né? É. Pra mim é um caminho de vida. A verdade, Karmagá sou eu. Eu, sim, Karmagá, eu não consigo me ver direito, na verdade. Imagina os outros. Sem Karmagá num ônibus desse, você tava perdido. Agora é o seguinte, o curso. O que é que você ensina nesse curso? De direção defensiva operacional. O curso, exatamente. O curso de direção defensiva operacional. Não é curso de direção defensiva. Curso de direção defensiva comum, você aprende como dirigir alta velocidade, baixa velocidade, fazer outra passagem, dirigir... Fazer curva em... Exatamente. Neblina, toda essa parte. Curso de direção defensiva operacional, a gente ensina também um pouco dessa parte, mas, em princípio, toda a parte de tratar atentados mesmo. Isso quer falar sequestros, assaltos e toda essa parte. Mas não é muito... Não é o indicado, por exemplo, pra assaltos no sinal do trânsito? Bom, dentro do curso, a gente tem um pouco do Karmagá, tá? Que a gente ensina como é que você lida com essa situação. Mas o segredo, na verdade, no carro, o carro é um instrumento maravilhoso de defesa e ataque. Mas ele não pode estar parado. Ok? Então, o objetivo é diminuir o mínimo possível o tempo que você vai ficar parado no sinal. Claro. Ok? A gente tem uma mania, em geral, de ver o sinal vermelho e acelerar até o máximo, chegar lá no final, frear e correr na traseira do outro carro. Ao contrário, você tem que... Já tá vendo que tem possibilidade que tem vermelho no sinal, já tem que diminuir bem longe daí, diminuir a velocidade, chegar quase com a troca de novo do sinal, para o sinal verde, para poder continuar. Quando o carro vai, não vai estar parado, ninguém sai atrás de alguém assaltando ele. Tá? Sai correndo. Você tá parado, acontece muito. Você tá parado e alguém fala, puxa, nem vi da onde ele apareceu. Apareceu na minha... Bom, de cima não vem, né? Ou da frente ou do lado ou de trás. Tem que ficar alerto, tem que ficar prestar atenção, tem que saber exatamente aonde você tá, como você tá. Você sabe que no feriado, eu tava vendo, tava embaixo do minhocão. Minhocão é um viaduto que tem aqui. E na nossa frente, na frente do carro, tinha quatro moleques, o mais velho devia ter 11 anos, no máximo, com uma faca desse tamanho, uma peixeira, né? Muita gente pensa que peixeira é o punhal, não é? É aquela faca mesmo, enorme, com a faca encostada no pescoço do motorista, no carro da frente. O meu motorista viu e tocou... O meu carro tem sirene. Tocou a sirene. Quando a sirene... Quando deu a sirene, os moleques saíram numa corrida, porque eles não sabem da onde vem. É a polícia que tá chegando. Aí quando ele se virou pra correr, é que eu vi o tamanho da faca. Aí ele levantou a camisa, guardou a faca, enfiou a faca aqui na cintura, e saíram numa corrida desabalada. Aí quando a gente passou pelo carro, do sujeito cheito até buzinou, agradeceu e tal, e tava ligando pra polícia, né? Pra avisar que ali tinha... Tava um ponto de assalto ali, né? Ah, se não é isso, um moleque de 11 anos com uma faca daquele tamanho, podia matar o outro. Agora também de vidro aberto já é desaconselhado, né? Sem dúvida nenhuma. A gente divide isso... Tem muitas dúvidas sobre andar com cinto, não andar com cinto, vidro fechado, vidro aberto, e todas essas coisas. Então conte, ilustre essas dúvidas. Tá. Lugar que você tem maior risco, ok? Não, a menor dúvida é que você tem que estar com vidro fechado, também assim, se você não tem ar no carro. Hoje é bem raro, mas também se você não tem ar-condicionado dentro do carro, você tem que andar com vidro fechado. Sempre tem que ficar com vidro, algum dos vidros, em preferência, esse atrás da carona, do banco de trás, um, dois dedos, um, dois dedos abertos. Por quê? A gente tá dentro do carro, ar-condicionado ligado, como som ligado, a gente não sabe nada que acontece na fora. Tá? Pode ser carro de polícia atrás de você, pode ser assalto, pode ser qualquer coisa, você nem sabe o que tá acontecendo. Você vive em outro mundo. Abrir um pouco a janela, você já tem um pouco do barulho de fora, mais fácil pra se achar. Ok? Não há menor dúvida, quando você chega pra área urbana, área que tem trânsito, toda essa parte, o vidro tem que estar fechado. Tá? Porque assaltantes, em geral, procuram onde é mais fácil. Onde é mais fácil o vidro fechado. Claro. E se uma mulher, melhor ainda, porque eles sabem que mulher vai reagir, a possibilidade de que ela vai reagir é muito menos que um homem. Ok? Então procura a vítima mais fácil, a vítima mais fácil é uma mulher. Você sabe que em entrevista o pessoal da SWAT, americana, aqui, e eu perguntei o que eles fariam caso tivesse um sinal de trânsito fechado e alguém apontasse uma arma na cabeça. Aí todos eles começaram a tirar relógio, carteira, e a jogar em cima da mesa, quer dizer, ensinando a não reagir a um assalto. Se a pessoa não está preparada, se não tem um curso de defesa, não é melhor não reagir a um assalto? Menor dúvida, se você não tem curso de defesa, não sabe o que fazer, então pelo menos chegou a hora para ver, vai ir procurar um curso e fazer. melhor coisa. O nosso problema aqui no Brasil é que não tem cultura de segurança. A nossa empresa que em geral faz a parte de consultoria, auditoria de segurança, a gente não faz um pouco de gada, a gente cria uma cultura de segurança. em Israel se alguém vai puxar uma arma para assaltar alguém, pelo menos tem cinco que vai puxar uma conta, ou oito que vai pular em cima dele. Aqui a gente não tem isso. Aqui no sinal, o seu motorista ligou a sirene. É o máximo que alguém ia pensar fazer. Até porque não está preparado, até porque. Agora lembra que eles são crianças de onze anos. Se um três, quatro, cinco carros vai ser cinco homens de lá de dentro, o sol levantando para cima, a gente sai correndo. A gente já fez isso várias vezes no Rio. Então vocês saem, eles fogem. O problema é que a gente não tem essa cultura. Se há uma coisa de grupo de cinco saírem dos carros. Isso eu falei, tem que ter uma cultura. Só que é muito difícil num sinal saírem cinco pessoas dos carros porque um carro está colado no outro. Não tem nem como abrir a porta. Né? Por causa do trânsito. Vamos ver uns vídeos seus aqui, por favor? Solta aí. Aí o que que é? Vai falando. Para aqui, ó. Essa aqui é uma simulação que a gente faz no início do curso que é para mostrar para alunos como é que é sendo feito um sequestro. Ok? Essa é a simulação que o aluno vai começar a viver como é que acontecem as coisas. Isso é no Rio de Janeiro. É, isso é no Rio. Essa é a situação como é que você dirige sob fogo. Você some completamente da frente dos tiros com a intenção de atropelar eles. Ok? Esse é o assalto no sinal que a gente falou. Tá? Você verifica o assalto você tem que... Ok? Você arranca segurando ele e puxando ele junto com você. Bom, mas acontece que nunca está um só. Ok. Tem sempre dois atrás vendo como é que o outro o que vai acontecer com o que está com a arma na janela, né? Bom... E aí? Tem limite até onde o ser humano consegue fazer, né? Ah. A gente ensina o que você pode fazer se você tem como fazer. Não sei, mas o que eu digo é o seguinte, Cobb... Não é arriscado você reagir mesmo sabendo contra um sabendo da possibilidade de ter pelo menos mais um outro armado na parte de trás do carro? Aí você não reage. Se você tem uma dúvida que tem outro por trás, você não reage. É porque eles não assaltam não assaltam sozinhos. Não é. Não é. É verdade que assaltam tem muitos assaltos. Muitos dos assaltos não é como arma de fogo. Muitos dos assaltos não é como arma nenhuma... No trânsito, geralmente, aqui, a coisa está na base da arma. É, São Paulo. São Paulo é pouco diferente de outras cidades no Brasil. Em compensação, a violência tem caído em São Paulo. Não aparece, porque é muito grande. Tem caído. E mesmo nos sinais, mesmo no trânsito, tem caído. Mas, geralmente, o cheio que vai para um sinal de trânsito aqui assaltar, ele vai armado. Aí a gente volta... A não ser essas crianças. Aí a gente volta para a parte inicial, que é a parte da prevenção. Tem que evitar o máximo que pode fazer certas coisas, tá? Vamos ver mais. Você ali mostrou o negócio do... Volta de novo. O do... O do... O do sequestro. Aquele vídeo do sequestro. Essa é uma simulação que a gente faz no início para mostrar o que você faz depois para isso não... Desculpa, para isso não acontece. Certo. Ok? Volta de novo ali, que eu quero fazer uma pergunta específica. O primeiro vídeo que passou, por favor. que é aquele da simulação... Solta, do sequestro. Tá? Porque o... O negócio se passou em quanto tempo? Em segundos, né? Menos de um minuto. Pode, vai, solta. Para aqui, ó. Quer ver? Eu quero te perguntar o seguinte. Desce, desce, desce. Para, para. Olha só. Bora, desce. Sai, 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 sai. Perdeu. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Ok. Bora, desce. O que eu estou comando eles botar ali na mala é usar o carro dele a primeira coisa, tá? Depois, bem, eles vão trocar o carro, né? Não tem como o sujeito que está na mala do carro sair fora da mala do carro? Você não ensina isso? Tem, tem, claro. A primeira coisa a gente ensina como é que você sai da mala do carro. Como é que é? E segunda coisa a gente dá orientação para nossos alunos como é que fazer levar para a oficina fazer um expositivo que eles vão poder mais fácil ainda para poder sair da mala. Hoje, por exemplo, os carros novos, tá? Já chegam como expositivos que você pode de dentro da mala puxar, abrir a mala. Mas isso eles já sabem os sequestradores. Ok. Então, o que não vai botar ali na mala o que não tem o que fazer botou ali na mala e sai. Parou no primeiro sinal e aí a gente dá orientação como é que você se comporta na hora de tudo isso. Mas o carro que não está preparado para isso como é que você abre do lado de dentro? Tem o forro lá. Basicamente, todo o sistema de abrir e fechar de abrir a mala funciona através de um cabo. Ok. Que prende dois línguas na hora que você puxa o cabo ele separa as línguas ok? A língua de dentro e aí a mala abre. É simplesmente tirar um pouco o forro meter a mão lá embaixo bem no meio onde está a trava e puxar para fora. Bom, no final do curso tá no final o curso está dois dias um dia prático um dia teórico e um dia prático no final do dia prático a gente tranca as pessoas dentro da mala deles e deixa lá e deixa lá até que eles conseguem sair e eles aprendem de sair do próprio carro deles. O carro blindado você disse que tem situações em que o carro blindado não é bom? Bom, uma parte do nosso curso a gente ensina na verdade o que é carro blindado. as pessoas às vezes blindam um carro que é o mais comum aqui no Brasil é nível A3 que segura a arma de porte isso que eu falo 9 milímetros 45 38 ok? Que é o que acontece nos assaltos de sinal de dança. É isso aí. Então para esse tipo de situações a carro blindado é extremamente ideal de novo se você vai botar ele em movimento ok? Claro, claro. Como é que funciona a blindagem a blindagem umas camadas de vidros ou de um qualquer outro material que botar na tela que é a ramita que chama quevlar toda essa parte que tem distribuição de energia na hora que o projeto atinge o vidro ele quebra algumas das camadas a energia a energia distribuída e destrói algumas das camadas de vidro vários tiros no mesmo lugar vai criar fraqueza do vidro e vai facilitar a penetração desde que seja exatamente no mesmo lugar exatamente mesmo lugar não tem certo diâmetro tem certo diâmetro mas se você estiver fazendo indo com o carro já não primeiro eu acho que quando você dá um tiro no vidro de um carro blindado ele dá o tiro e já sai correndo verdade por causa do próprio barulho mesmo quando o carro não é blindado ele mata pessoas e sai correndo que é uma coisa depende de uma brutalidade a gente descarrega mais alguns tiros é, pois é e depois sai sai picado mas no caso do carro blindado eu acho que acontece um fenômeno está acontecendo um fenômeno incrível do ponto de vista da da tecnologia do ladrão barato que é o ladrão de sinal de trânsito que é o seguinte olhando ele já sabe se o carro é blindado ou não dá pra ver dá pra ver os blindados na atual estão mais baixos um pouco você consegue ver pelo reflexo do vidro o cara já olha você sabe que aqui tinha uma coisa que era o seguinte tinham os moleques que ficavam num sinal com fita adesiva marcando os carros marcando os carros que eram bons pra ser assaltados e eram assaltados então mais adiante pelo cúmplice que estava sabendo onde é que era coisa terrível mas enfim então carro blindado nessa situação ok ideal qual é quando ele não é ideal só que tem que saber dirigir carro blindado ok o problema é que as pessoas às vezes recebem o carro blindado não sabem nem o que ele pode oferecer pra eles teve o caso do vereador no Rio de Janeiro por exemplo que metralharam o carro dele ele deu ameaçaram o carro ele deu ordem pra motorista avançar só que eles atiraram uma bala penetraram e mataram o homem tá tem que saber mas era blindado o carro foi blindado o carro foi blindado só que o calibre que atiraram foi o calibre acima do calibre que o carro segura ok e esse é porque as pessoas às vezes recebem o carro e não sabem bem o que o carro é capaz de fazer ou não é capaz de fazer mas mesmo assim quer dizer metralhando um vidro desse se ele tivesse sei lá se jogado no chão e o motorista já tivesse arrancado seria o certo menor dúvida a função do curso é não fazer você errou é dar pra você conhecimentos como que você a primeira coisa quando acontece alguma coisa tirar em cima do carro se você é motorista você tem que como você viu no filme sair completamente de onde você está deitar dentro do carro só olhar o mínimo que você precisa ok e se você está no banco de trás é deitar não no banco deitar no chão para ter a proteção para ter a proteção máxima que você podia ter claro claro ok e aí vai tem que conhecer o carro o carro é blindado é um carro muito mais pesado a tecnologia de blindagem no Brasil agora ela está evoluindo muito mas ainda os carros muito pesados tá lá fora a gente pode encontrar blindagem com metade do peso daqui do peso é agora manobrar carro que é muito mais pesado do que é normal o carro blindado é muito mais difícil tem que saber manusear o carro tem que saber agora por exemplo parar em depois do assalto depois do assalto depois do sequestro do Washington Oliveto aqui em São Paulo não se para mais em blitz né porque foi simulado uma blitz para parar o carro dele que era blindado e o motorista parou ele estando com o carro blindado o certo não seria ele não obedecer a blitz e se dirigir para a primeira delegacia ligando para o 190 dizendo olha eu passei por uma blitz não parei porque poderia ser um assalto bom aqui tem uma máximo que ele vai levar uma multa não vai levar nem multa bem por aí o que vai acontecer bom se ele vai atravessar a blitz ok é blitz de polícia mesmo ele está com um momento pesado ele é capaz de tomar um tiro atual ah não agora peraí blitz não aquela blitz que você olha e vê que é blitz que são vários carros da polícia parados com tenente com não sei o que o ideal o ideal se ele tem como fazer a manobra subir no canteiro qualquer coisa pegar outra direção o ideal se vai ser mesmo a polícia eles vai com uma sirene atrás dele fugiu da blitz e suspeito aí ele vai mostrar vai explicar que ele foi com medo que não sabia não detectou e aí vai mas sem menor dúvida a ideal se tem algum suspeito não para e vai direto para a delegacia uma parte do curso a gente ensina que você tem que aprender o percurso que você faz ok também no dia a dia que você vai porque não deve ser o mesmo sempre é mas o caminho que você faz para cá você tem que estudar ele primeiro tem que saber onde tem cabine de polícia carro de polícia delegacia o que que alguém segurança particular vigilância banco alguém que pode dar para você alguma ajuda em caso que aconteça alguma coisa quanto tempo leva esse curso o curso de direção dura 16 horas 8 horas teóricas 8 horas práticas só é muita coisa rodar com carro 8 horas não eu sei mas digo do ponto de vista de assimilação da coisa fácil a técnica é técnica simples e objetiva e é no Rio de Janeiro não a gente basicamente as minhas estou cursos em qualquer lugar no país mas a tua sede é no Rio de Janeiro Cobb Lichtenstein muito obrigado pela sua presença daqui a pouco a gente volta e aí e aí e aí e aí